Vejam só Que história boba eu tenho pra contar Quem é que vai querer me acreditar Eu sou palhaço sem querer Vejam só Que coisa incrível é o meu coração Todo pintado e nesta solidão Espera a hora de sonhar O mundo sempre foi Um circo sem igual Onde todos representam o bem ou o mal Onde a farsa de um palhaço é natural Ah, no palco da ilusão Pintei meu coração Entreguei amor e sonho E sei saber Que o palhaço pinta o rosto pra viver Mas vejam só E há quem diga que o palhaço é Num velho circo apenas um ladrão Do coração de uma mulher Onde a farsa de um palhaço é natural Onde a farsa de um palhaço é natural